A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COPE ребен A CIDADE NO BRASIL Ilands e na próxima semana estará preparados para... Mas como você pode evitar a possibilidade de comprar agora, hoje? Sim, em inglês. Aparte de brincar, eu acho que nós colocamos nossas próprias ideias sobre a continuidade de linguagem e a continuidade de arqueologia. E nós tentamos, juntos, elaborar, mostrar algo que poderia ser diferente do que normalmente pensamos. Que além da brincadeira, o que tentaram fazer realmente é combinar a ideia de continuidade linguística, por uma parte, e da outra parte a ideia de continuidade arqueológica, combinando essas duas ideias e dois fatores a apresentar algo novo. Então, basicamente, é muito estranho para nós acreditar que estamos aqui desde 5 ou 6 milhões de anos, mas apenas falamos desde ontem. É muito estranho para nós. Então, nós elaboramos essa nova hipótese, e estamos felizes com isso. E por isso elaboraram essa nova hipótese, e estamos felizes com isso. É isso. É isso? É isso? E vejamos mais tarde para o concerto, que será, eu espero, muito melhor do que essa apresentação cura. Sim. O que vai? O que vai? Ah, ótimo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas sim, é certo que ele realmente vai estar esta noite para o concerto, e o motivo pelo qual veio este ano. O ano passado, como falou a Maria, que o Francesco deu uma palestra espetacular. Francesco combina, agora vou falar eu dele, três elementos que é o de académico e o de autor, poeta, uma coisa que não comentamos, que foi duas vezes candidato ao Premio Nobel de Literatura. Está aqui conosco o Pitões. E está considerado um dos melhores harpistas vivos. Não. Quando morra será o melhor, agora é um ou dois melhores. E temos uma imensa fortuna também de tê-lo aqui esta noite. Hoje será como harpista, não tanto como académico. Sim. Isso foi ano passado. Estão aqui esta noite ou vão para a missão que não podemos falar sobre eles? Não. Muito. Muito. Sim. 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 Não sei se abro... Até alguém comenta alguma pergunta. Não, não. Não há perguntas. Ai, isso tenho que perguntar. Não há perguntas. Não há perguntas. Não há perguntas. Não. Não há razão. Não há perguntas. Falta. 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 Está bem. Bom, sendo assim, cobrimos os tempos. Então vamos almoçar. Agora vamos... Disculpa. É uma nova hipótese. Que seguramente já falavam galego. Galego português. Isso não tenho dúvida. Pensava muito a constar. É uma boa maneira que nós somos certas primíceres. Já sabe se... Ah. Ah, digo primíceres da nossa. Sotaque, pelo menos. Ah, que se eu. Sotaque astrolopitecus. É uma boa. Bom, pois, então... Bom, pois, então... Tchau. 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 Tchau.